O que é o Figueirense? Não só por estar perto da zona ou às vezes entrando nela, e também pelo arquirrival estar ali próximo e ficar meio que aquela briga também de um vai ficar, o outro não vai, e não tem como negar que isso deixa a atenção muito maior. Mas como eu falei agora, tranquilo, com o dever cumprido, mantendo o Figueirense na Série A, que para a projeção do clube, a gente sabe que é muito importante, e agora aproveitar e descansar porque o dever foi bem feito. Apesar desse, não vou falar bem sufoco, dessa reta final mais complicadinha, o Figueirense teve um ano muito bom, o campeonato catarinense, foram campeões, e a Copa do Brasil foram bem, foram até as quartas de final, foi um detalhe, foi um mau jogo contra o Santos aqui, que fez com que essa classificação escapasse. Então, como é que você faz essa análise, como é que foi o ano do Figueirense como um todo? Então, a gente sabe que talvez, como tu disse, essa fase um pouquinho mais complicada no final do ano, às vezes pareça com que o ano não foi, pô, passou trabalho, essa coisa assim, mas como eu venho falando nas outras entrevistas também, se tu analisar, foi um ótimo ano, porque, assim, pro Figueirense o importante é a gente se manter. Então, independente de ter passado o trabalho ali no final, ou ter se garantido, assim como a Chapecoense, por exemplo, seria indiferente. E, assim, nós fomos bicampeões, que no campeonato catarinense não tem nada melhor, a gente foi o primeiro colocado, e na Copa do Brasil chegamos já numa Copa do Brasil, contando com os times da Libertadores, que a gente sabe que o nível aumentou muito mais de alguns anos atrás, pela entrada desses clubes, nós chegamos entre os oito melhores. Então, assim, como tu disse, se analisar bem desde o começo do ano, foi um bom ano para o Figueirense. Agora também é a hora do momento da hora descansada, hora de dar um relax, pronto para casar, né, Marquinhos? É, agora é mais tranquilo, né. Agora dá para casar pensando só no casamento mesmo, né, e lua de mel, porque a gente terminou bem o ano, fizemos um... Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o ano que eu fiz pelo Figueirense, por ter marcado o meu primeiro gol, por ser cria da base, né, ainda mais em cima do Havaí, terminando com uma classificação na Copa do Brasil. Então, como eu disse, estou muito contente com esse ano, terminamos com o dever cumprido, que é deixar o clube na Série A, e agora dá para aproveitar bem as férias, e como tu falou, o casamento. O Figueirense, ele fechou o ano com o terceiro treinador, apesar do Hudson ser um treinador da casa, né, isso fez com que houvesse uma rotatividade muito grande na sua posição, né, você jogou bastante, assim como o Serecedo entrou e fechou o ano com o Juninho, né. O que faltou para o Marquinho dar essa continuidade do ano? É, então, difícil dizer, né, porque a gente sabe que cada profissional tem as suas opções, eu até, logo que o Hudson voltou, eu cheguei a atuar, não foi uma troca imediata no caso, mas, como eu venho dizendo, na posição da lateral esquerda no Figueirense, ela está extremamente bem servida, é um cara que já foi o melhor lateral esquerda no campeonato brasileiro, um amigo meu, que também cria ali da base, um outro jogador de seleção, e o outro sou eu. Então, assim, a disputa foi muito grande, e não tem como negar que isso acaba, quando você está jogando, isso acaba te valorizando mais, porque, como tu disse, são dois jogadores de extrema qualidade, e se tu está jogando é porque tu está realmente muito bem. E a outra pergunta que tu fez ali sobre não ter dado continuidade, como eu disse, cada profissional tem a sua opção, talvez ali tenha sido uma hora, talvez não, foi uma hora bem complicada para o Figueirense no momento, e como o Juninho também é um jogador mais experiente, eu imagino que tenha sido a opção do Hudson escolher isso, no caso, porque realmente era uma hora bem difícil, mas, como eu disse, estou muito satisfeito com o meu ano, ainda tive a oportunidade de jogar a partida decisiva do campeonato brasileiro, e participando diretamente ali para o gol, então, como eu disse, estou muito feliz, e ressalto que isso é uma coisa muito boa, porque ela acaba aumentando a tua produtividade. Você está com o contrato até o final de 2017, o plano é ficar no Figueirense, cumprir o contrato, ou permanecer mais tempo? É, como eu disse, tenho um carinho, todo mundo sabe que eu sou Figueirense, tenho um carinho enorme, sou da base, já estou há 10 anos no clube, tenho mais dois anos de contrato, e, como eu disse, eu respondo pelo Figueirense, sou atleta do Figueirense, e, como eu disse, algumas coisas que já vêm sendo cogitadas, até no meio do ano apareceu algumas coisas, se aparecer uma coisa, uma oportunidade muito boa, tanto para mim quanto para o clube, é claro que a gente vai sentar, vai conversar, mas, como tu também disse, lembrou que eu tenho um contrato por mais dois anos com o Figueirense, no momento eu projeto minha carreira no Figueirense, e penso que no ano que vem vai ser um ano ainda muito melhor. Voltando à questão do ano do clube, teve aquele momento que você, ou você, ou junto com o grupo, assim, porra, está difícil, está complicado, porra, o ambiente não está legal, não o ambiente clube, elenco, jogadores, mas a situação, enquanto o campeonato, tudo assim, deram aquela balançada em algum momento assim? É, não tem como negar isso, porque nós somos seres humanos e isso é normal, em situações difíceis a gente dá uma... É normal sentir, não tem como, ninguém é de ferro. E teve, teve sim, algumas vezes, alguns jogos que trouxeram aquele sentimento, assim, um sentimento ruim, né? Mas a gente sabia que o grupo era muito bom, até porque o que aconteceu dessa fase ruim foi depois nós já termos nos classificado para as quartas de finais, e isso mostra que o nosso grupo tinha muita qualidade, eliminamos o Atlético Mineiro, empatando lá, e vencendo aqui. Então, isso não tem como negar que foi uma coisa muito positiva, e também tínhamos sido campeões catarinenses, então, como tu disse, dá aquela sentida, até pela própria situação no campeonato, e saber que o campeonato brasileiro vai vir só pedreira, não tem aquela coisa de agora vai dar de respirar, ah, não, vai ser, a gente vai conseguir fazer mais pontos agora ali, não, tu ainda fica com aquela apreensão de pô, agora é Corinthians, agora é São Paulo, então, não tem como, mas isso, como eu disse, ela faz com que tu procure trabalhar ainda mais, porque se tu não trabalhar, não vai conseguir vencer. Então, assim, a gente sabia que, todos os atletas sabiam que o grupo era muito forte, e a gente tinha aquela alma guerreira, então, isso é uma coisa que é muito positiva, porque não se abate fácil, e foi o que a gente mostrou ali no último jogo, aquela garra, por mais difícil que tenha sido, mas no final a gente terminou com o dever cumprido. Marquinhos, então, bom final de ano, bom casamento, que 2016 você voe, literalmente, continua aí no futebol. Valeu, obrigado pela entrevista aqui, estou muito contente, como eu disse, feliz pelo ano que eu fiz com o Figueirense, de ter terminado com o clube na Série A, e agora aproveitar as férias, e projetar um ano ainda melhor, e talvez aí um título nacional para o Figueirense. Valeu, obrigado.